Yo Madafoka! Hoje mesmo família edição de trap especial e por essa vocês não esperavam mesmo contando com duas apresentações especiais. 3, 2, 1! E aí o maluco criar é hoje, é hoje, o pau quebra. O bagulho vai ficar de verdade família BDA, edição de trap especial magrim, só de MC Esse bug pesado, não esperam vocês lá, mano. Já era, tem, com boca geral. Praças do estudante, a partir das 19h30. É isso mesmo, negão da reação, meu mano Feijó, você acha que vai pegar fogo hoje, galera? Vem, vem papai, vem papai!